Se alguém te chamasse de ladrão em público, o que você faria? Procuraria a justiça ou você abafaria o caso? Treta no movimento reggae como dizem alguns reggaeiros. Eu vou falar, mais uma vez, baixaria no reggae. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Foi parado a justiça o caso envolvendo o DJ Sila Jamaica e DJ Babó de Pedra. Segundo o Silas e muitas pessoas que estavam presentes em um evento das duas radiolas, Frida FM e The Pioneer, o DJ Babó de Pedra fez uma acusação seríssima com o DJ Sila Jamaica, sobredizendo que... chamando de ladrão. Sila Jamaica foi procurar seus devidos direitos e eu acredito que dessa vez a coisa vai ficar feia pro lado do DJ Babó de Pedra. Não que eu queira o mal pra alguém, mas é importante você entender, galera, que o Sila Jamaica, como ele mesmo já falou em um vídeo aí, fora da Frida FM, ele é um pai de família, é ser humano, é um amigo, é um esposo que merece ser respeitado e que trabalha todos os dias, segundo ele, pra manter a sua família e no mínimo merece respeito. de nós, DJs, donos de radiolas, rejeiros, de uma forma em geral. Deixe nos comentários, você procuraria seus direitos ou você abafaria o caso? Pra falar a verdade, eu gostaria muito que eles resolvessem tudo isso numa boa, sem prejudicar ninguém. Não seria tão difícil o Babó de Pedra pedir desculpas, né? Como outra pessoa fez pro Sila Jamaica, segundo ele, não é a primeira vez que isso acontece. Num outro evento, no mesmo clube, alguém também fez essa acusação com o DJ Silas Jamaica e que ele disse que a pessoa, no dia seguinte, pediu desculpas e tudo bem. Mas, no caso, o Babó de Pedra, eu acho que não fez isso. Silas Jamaica, procura seus direitos e o bicho vai pegar.